Um casal que você estragaria sem peso na consciência, Mária. Só tem casadas aqui, né? Nenhum estragaria sem peso na consciência, né? Só tem casadas aqui. Seria com peso na consciência. Casal? Ai, gente, um casal é... Calma, gente, pra você... Ah, eu estragaria da Camila. Camila qual? Queiroz? Não, amor. Do Laços de Família, quando ela roubou o namorado da mãe, que era o Reinaldo Janikini. Mas aí é novela, é lógico, né? Você tá falando da vida real ou não? Era a vida real, mas... É, a vida real. Você quer o Reinaldo Janikini jovem? O quê? Você tá falando do Reinaldo Janikini jovem? Que você pegaria o Reinaldo Janikini jovem? Ah, já sei um. Não, tem nada de pegaria. Estragar o quê? De citar com a pessoa? É, estragou. Entrar no relacionamento, acabar destruindo a relação. Deus não abençoa o que você... Destrói. E a gente é casada, né? A gente fala isso e tá lascada. Tudo que começa errado, termina errado, gente. É, mas assim, Mari, tudo bem. Você já tá falando, sabe? A Jojo acabou de casar e eu não esperaria essa resposta de você, Jojo, de verdade. Não entendi. Amor, eu sou casada, muito bem casada. Eu não pretendo me separar e nem... Então, tipo, entendeu? Você tá falando como é que ela é? É racia. Agora, você estragaria a relação. Ó, eu vou falar um negócio pra você. Ela adora do sério. Peraí, eu tenho uma pergunta. A blogueirinha adora do sério. Eu tenho uma pergunta pra ela. Você estragaria a minha relação ou você me respeitaria? Sincero, fala a verdade. Você me respeitaria? Eu super. Sim, né? Respeito em primeiro lugar, né? Sim. Claro. Aí, tá vendo? Não botei fé. Não senti sinceridade. Não senti sinceridade. Não achei honesta. Deu botar a mão na minha cabeça. A sua cara tá falando que não. Eu estragar, não, entendeu? Mas vai que, tipo, você me leva na tua casa e rola um clima. É, deixa logo careca. Gente. É, é, é. Eu sei que você... Eu vou pegar marido do outro, tem que ter disposição. Eu tô seguindo o seu marido também. É, que bom. Mas não se esqueça que eu sou maluca, problemática. Deixa o careca, é... Calma, Jojo. Nossa, fica calma. Aqui comigo o bagulho é frenético. Nossa, é só chegar uma menina mais bonita que você, que você fica desse jeito. Mais bonita que quem, amor? Nossa, calma. Deixa eu falar uma coisa pra você. Não existe mulher mais mulher do que a outra. Não falei isso. Tem rivalidade feminina aqui. Não, não, não. Você tá falando mais bonita do que você. Eu não sou menos mulher, nem mais mulher do que você. Mas eu não falei isso. Eu me acho mulher pra caralho. Não, primeiro. Não, primeiro você bate o seu tom de voz. Beleza, não. Não, você bate o seu tom de voz. Você tá me afrontando. Eu não te afrontei nenhuma. Você me afrontou. Eu não te afrontei. Você me afrontou. Eu tô sendo super legal com você. Eu te chamei no meu programa pra você dar entrevista. Eu te chamei no meu programa pra você dar entrevista. E você tá vindo gritar comigo. Já vou te dar logo o papo na moral bonitinho. Se entrar no mar comigo, vai ficar careca. Então não deixa ele passar perto de mim. Ah, amor. É meio ousada, tá? Vou passar perto de mim. Vou passar um negócio pra você. Coitadinha de você. Isso aqui é ousada. Isso aqui é ousada. Não aguenta o vento. Não aguenta o vento. Vamos que essa lace dela acabou... Lace? Lace? Isso é mega. Eu coloquei em mega. Mô, a tela da... É seu? HD. A tela da lace tá aparecendo aqui, ó. Tá? A sua tela tá aparecendo. Não, aqui não tem tela não, amor. Tem tela aqui, ó. Aqui tem, ó. Aqui é cabelo... Pera aí, Jô. Algum preconceito com quem é que eu vou usar lace? Só isso. Não, é que tá aparecendo. Não, é que tá aparecendo. Do jeito que você veio me atacar hoje. Não tem problema nenhum. Eu sempre usei lace. Não, você que começou a me atacar. Eu não falei nada, gente. Você tá falando... Vou até chupar um desse também. Ai, quer saber? Eu fui contratada, né? Eu não tenho muita opção. Eu desisto. Eu desisto de falar. Eu não falo mais nada hoje. Não, pode falar. Vai, gente. Para vocês. Eu fiquei nervosa agora. Faz outra pergunta, amiga. Não quero mais, não quero.